Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando pra vocês como tá fazendo pra pesquisar por filtros e efeitos nos stories do Instagram usando o nome dele diretamente, ou algum termo que descreva mais ou menos o que aquele efeito faz, caso você já tenha visto alguém usando um determinado filtro e lembra como ele era, o que ele faz, mas não lembra exatamente qual foi o nome do filtro usado, beleza? Então eu vou entrar aqui no app do Instagram, no meu celular, aí pra você tá criando um novo story, você vem ali em cima na sua foto de perfil, onde tem aquele mais, dá um toque que vai abrir a câmera do seu celular pra você bater uma foto ou gravar um vídeo pra postar nos stories, beleza? Aí a minha câmera tá virada pra baixo na mesa, por isso que tá tudo preto, agora sim tá aparecendo aqui a parte de cima do meu teto, pelo menos, e você pode selecionar um efeito no Instagram, passando o dedo aqui pro lado, em que você vai ter acesso aos efeitos mais populares do Instagram, e também aqueles efeitos que você já gravou, beleza? Aqueles que você viu alguém usando e que você curtiu e salvou na sua lista de efeitos. Mas pra tá pesquisando um efeito específico, o que você vai fazer é deslizar o dedo da direita pra esquerda aqui nesse menu, até achar o último ícone, beleza? Você vai deslizar tudo pra direita, 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 até achar esse último ícone aqui, que é o menu de procurar efeitos dos stories do Instagram. Então você vai dar um toque aí em cima, nesse procurar efeitos, que vai abrir aqui uma seção do Instagram, em que você vai logo de cara encontrar alguns efeitos populares com um preview, um template de como que é cada efeito. Então você vai descendo o dedo, você vai vendo aqueles efeitos mais populares no momento, aí se algum te interessar você pode dar um toque em cima dele. Aí você tem a opção de experimentar, que vai abrir aquele efeito na câmera do seu celular pra ver se te agrada, ver se é aquilo que você tá procurando. Aí novamente ele tá apontando aqui pro teto do meu escritório, vocês podem ver que ficou tudo com aquele letreiro que parece Uber, né? Aquele letreiro de farmácia, sei lá. Aí se você gostou do resultado, você pode gravar usando aquele efeito. E se você quiser salvar na sua lista de efeitos, você vem aqui nesse ícone de baixar, beleza? Que aí toda vez que você quiser gravar usando aquele efeito, ele já vai estar disponível pra você quando você abrir os stories do Instagram, beleza? Então eu vou voltar lá naquela lista. Aí uma outra forma de estar pesquisando pro efeito é você vir aqui nesse menu de cima e ver a categoria que o Instagram separa os vários efeitos. Então se você quiser procurar por um efeito, sei lá, com animal, que deixa a sua cara parecida com um animalzinho, né? Você clica nessa tag animais e você vai procurar por aquele filtro que te agradar, beleza? Aí agora caso você já saiba o nome do filtro que você quer, você pode vir nessa lupa aqui em cima, em pesquisar. Aí você digita o nome do efeito ou também você pode digitar alguma coisa que o efeito faz ou que o efeito tenha, beleza? Por exemplo, se eu quero... eu vi que uma pessoa usou um efeito de corações caindo na tela. Aí eu vou digitar aqui corações. Aí eu vou dar um enter, que o Instagram vai mostrar todos aqueles efeitos que exibem corações caindo ou que tem um coração no tema, beleza? Aí você pode ir descendo escolhendo aquele que te mais te agradar ou procurar aquele que você viu uma vez e não lembra qual que é pra estar usando aí nos seus stories, beleza? Então vamos supor que eu queira esse aqui. Novamente eu tenho a opção de experimentar pra ver como é que vai ficar na minha câmera. Aí no caso ele fica só subindo corações na tela, né? Aí você grava um... tira uma foto ou grava um vídeo com aquele filtro. Eu vou gravar um vídeo aqui, eu vou segurar o botão por mais tempo. Aí dessa forma você vai conseguir publicar um story usando aquele filtro que você pesquisou lá naquela sessão, beleza? Então é isso, galera. Espero que eu tenha ajudado vocês aí. E um abraço. E um abraço.